Jonathan Harris nasceu no Bronx, na cidade de Nova York, e ficou mundialmente conhecido pela sua participação especial no seriado Perdidos no Espaço, no qual roubou literalmente a cena. Ao lado de Billy Money, Johnny Lockhart, Guy Williams, Mark Goddard, Martha Cresson e Angela Cartwright, se tornou um dos vilões mais famosos da televisão. Dono de um sotaque britânico e uma interpretação shakespeariana, elevou o Dr. Smith ao posto de celebridade dos seriados dos anos 60. Era ele que chamava o robô B9 de lata de sardinha, e sempre dizia, nada tema, com Smith não há problema. Smith fazia todo tipo de canalices para conseguir seu objetivo de retornar ao planeta Terra. Suas ações desastrosas quase sempre colocavam a família Robinson em sérias enrascadas, e é claro que eles não gostavam nada disso. Quer dizer, eu acho que eles não gostavam, né? Jonathan também participou de outros programas, como Zorro, A Feiticeira, Agente 86 e Terra de Gigantes. O que muitos talvez não saibam é que ele esteve algumas vezes no Brasil, embora tenha sido a sua visita de 1969 a mais famosa. Foi nesta oportunidade que conheceu o dublador oficial do Dr. Smith, o ator Borges de Barros. Jonathan estranhou a princípio que seu personagem tivesse ganho no Brasil uma voz fina e cheia de trejeitos afetados, mas aprovou o trabalho. Jonathan esteve na Ebb e no programa do Capitão Asa. Sua passagem foi registrada na revista Intervalo e algumas fotos mostramos aqui. Jonathan morreu em 2002, deixando uma legião de fãs em todo o mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.